A China é o principal parceiro comercial do Brasil já há 10 anos, comprando principalmente soja, minério de ferro e petróleo. Mas autoridades dos setores público e privado acreditam que essa parceria de negócios bilateral pode crescer ainda mais. E é isso que está sendo discutido na Conferência Anual de Oportunidades Brasil e China. Os investimentos chineses no Brasil caíram, atingindo 60 bilhões de dólares entre 2007 e 2018. Mas o espaço de discussões com diversos temas mostra que há campo para crescer em frentes como infraestrutura, logística e agronegócio. A China cresce a taxas de 9,4% ao ano no PIB e hoje representa 13,1% da economia mundial e é um dos alvos do governo brasileiro. Os chineses reconhecem o Brasil como um fornecedor confiável de produtos agropecuários. Temos sido capazes de produzir alimentos de qualidade a preços competitivos, contribuindo para a segurança alimentar dos milhões que vivem naquele país e que anualmente superam a condição de pobreza. A partir dos sólidos vínculos comerciais, a cooperação bilateral agora avança para a exportação de outros produtos agropecuários, de lácteos a farelos de origem vegetal, passando também a englobar temas como agricultura digital, biotecnologia, nanotecnologia e mudanças climáticas. Uma boa base, uma base sólida e também que as economias dos dois lados tenham uma grande complementaridade e também com um potencial muito importante. Por isso, eu acredito que no futuro, que tenha mais oportunidade de aprofundar as cooperações em todas as áreas econômicas. Hoje a relação está baseada em três commodities, 41% soja e 39% minério de ferro e petróleo. A soja rendeu 20 milhões de toneladas em exportações de janeiro a abril, com produção nacional de 115 milhões de toneladas. Além da soja, há espaço na China para farelo, algodão e para consolidar a negociação de melão já no ano que vem. O milho também vem ganhando espaço, assim como os lácteos, com a recente habilitação de 24 estabelecimentos para exportação para a China e a habilitação de 25 novos frigoríficos, somando agora 87 aptos para exportar carne. Se nós queremos ampliar a gama de produtos exportados e uma maior agregação do valor, isso tem mais que ver com a lição de casa do Brasil do que apenas uma predisposição chinesa. Durante muito tempo, o setor industrial brasileiro teve sustentado na antiga filosofia da substituição de importações, ou seja, apenas produzir localmente para vender localmente. A experiência chinesa vai na contramão completa. Ela cresceu porque exportou. Nós, quando exportamos, foi porque crescemos, ou então no momento de desaquecimento pontual do mercado interno. Essa é uma lição de casa que está sendo feita, não apenas em termos de simplificação tributária, melhoria do ambiente de negócios, mas também na redação de novos acordos comerciais que vão permitir ao Brasil acesso a algumas das melhores tecnologias do mundo. Em especial no agronegócio, a gente vê inúmeras oportunidades. A primeira é, obviamente, a franca melhora da traçabilidade da nossa produção no Brasil. Nós trouxemos para o Brasil o centro global de carne digital, ou seja, controle de produção digital de carnes e derivados. Mais do que isso, o Brasil é uma potência agroenergética. Em todas as áreas da energia, o Brasil se destaca globalmente e continua crescendo vigorosamente. O Conselho Empresarial Brasil-China está completando 15 anos e se dedica ao diálogo entre empresas dos dois países para aumentar o comércio e atrair investimentos. Uma boa parte da safra brasileira é perdida por um sistema de transportes precário. Então, é um campo, por exemplo, cuja produtividade intrínseca é muito elevada, mas que poderia ser muito mais ampliado, tornar-se muito mais eficiente, muito mais competitivo na medida em que a gente faça os investimentos necessários na área de transportes, na área de silos, na área de portos e faça, digamos assim, aquilo que no âmbito da OMC se chama de facilitação de negócios, tornar a tarefa de exportar uma tarefa burocraticamente menos pesada, menos complicada. Obrigado.